Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 E a outra de telefonia se chama ACM, então eu estou aqui também. Eu estou em uma agência de comunicação e, bom, eu faço isso também. Em segunda, B. É bom que isso resista o passo do tempo. Porque até as mesmas minhas se me fazem uma porqueria. Eu tenho um trabalho com o colegio de águas. Temas de água também, não? Telefonia. Eu tenho um informado que eu tenho que fazer isso agora. Como para sacá-la de tarjeta? Não. A ver se o tio está aplicando...